O hotel sempre que batemos fora tem um pedaço, tá? Tá, tá, tá. Bom, aí você pode, não é? É um pouco daqui, daqui. Está bom? Pronto, gente? Começar? Vocês querem que eu deixe água aqui pra vocês também? Vocês estão com sede? Você quer? Gente, boa tarde. Estamos aqui novamente, né? Vamos começar agora aqui um debate bem interessante sobre a questão de empreender com games, né? Eu acho que aqui até nesse debate vai ser bem interessante porque tem bastante gente aqui que mexe com o mercado de games, empreendedorismo. Sebrae está aqui com a gente. Então vai ser bem bacana, né? Então eu vou falar o nome de cada um. Gostaria que cada um levantasse a mão, tá? Após eu introduzir todos vocês, vocês vão ter... Como tem mais gente, eu vou dar cinco a seis minutos pra cada um introduzir e eu que faz, tá? O mais breve possível pra gente começar o debate e ser algo bem dinâmico, né? Então vamos lá. Nessa mesa nós temos Vicente Vieira, por favor, levante a mão, tá? Ele é da Manifesto Game Studio, né? Américo Amorim, que ele é da Cord e também foi parte da Abra Games. A simpática Rosana, Sebrae Nacional, Perseu Bastos e Lucas. Os dois são, o ano passado eles estiveram aqui, eles são da Playful Games, né? E eu, Moacir, aqui, o curador da área da Campus Party Brasil e da presidente da C Games. Bom, vamos começar. Eu acho que o Vicente, como ele tá na ponta... Vicente, cinco minutos pra sua introdução, o que você faz pra explicar pro público, tá? Tá bem, deixa eu ver se dá pra escutar. Tá aí? Acho que dá. O... Meu nome é Vicente Vieira, sou sócio fundador e diretor do negócio da Manifesto Game Studio. Nós somos um estúdio de desenvolvimento de jogos, né? Fundado em 2005, então nós temos pouco mais de oito anos de atuação no desenvolvimento de jogos pra diferentes plataformas e pra diferentes públicos também. Alô? E nós temos cerca de cem jogos desenvolvidos pra diferentes plataformas, desde PC, Mac, online, browser, Facebook e também pra dispositivos móveis, né? E durante esses oito anos aí de estrada, né? A gente tem desenvolvido desde títulos próprios, que a gente concebe internamente na Manifesto, né? Então, todo o conceito, o IP do jogo, né? A mecânica, tudo definido internamente. E a gente corre, né? Atrás de parceiros de distribuição pra lançar, né? Colocar os nossos jogos na frente dos consumidores, né? Na frente de vocês. E além dessa criação de jogos próprios, que a gente já tem alguns cases interessantes, né? Como é o caso do FruitZinc, que a gente lançou pra PC, Mac e Web, né? Então, pra um público bem específico, né? Que são os jogadores mais casuais. E a gente tem pra dispositivos móveis também, como o Bonder Runner, o Dino Jump, né? E além dos títulos próprios que a gente lança, né? Que já tem alguns, inclusive alguns números interessantes, né? A gente trabalha também com o desenvolvimento de jogos como serviços. A gente utiliza a nossa expertise, né? Pra desenvolvimento, né? De jogos pra empresas, né? Pra terceiros. Então, por exemplo, a gente tem desenvolvido os jogos pra Disney nos Estados Unidos. A gente tem uma equipe interna lá na Manifesto. Atuando na manutenção e atualização constante do Farmville no Facebook. Assim como a gente tem parceiros e clientes aqui no Brasil também. Então, a gente tá trabalhando com Fiat, com Visa, a Goodyear, dentre vários outros, né? E... Deixa eu ver o que é que eu posso dizer mais. Além dessa... Do que a gente tem trabalhado nesses dois principais focos aí. Nesse tempo de estrada, acabou que teve algumas iniciativas que surgiram dentro da Manifesto, né? Que acabaram virando um spin-off, né? No final das contas. Então, tornou-se um negócio próprio. E a Manifesto decidiu fundir e criar outras empresas a partir da Manifesto. Então, a própria Joy Street, né? É um exemplo disso. Que é uma... É uma empresa que trabalha com educação, né? E jogos de cidade, né? Que... Que foi uma parceria da Manifesto, da Meantime, da Jinx e do Cesar. E ano passado, a gente criou um específico pra dispositivos móveis da Big Hut. Então... É... Acaba sendo... Acho que isso acaba realizando a gente de certa forma. Então, tem muita coisa que a gente quer... Muitas vezes a gente quer fazer dentro da Manifesto. Mas... Ou não tem braço, ou não tem equipe suficiente. Então, a gente acaba procurando parceiros, né? E isso acaba virando outras unidades de negócios, né? Perfeito. Acho que é isso. Américo Amorim. Por favor, suas considerações. Bem, eu sou Américo. Eu sou diretor executivo da Dacor. A Dacor é uma empresa de tecnologia educacional. E dentro de tecnologia educacional, a gente, obviamente, faz jogos educacionais. A empresa foi fundada em 2001. Hoje, nós temos aí 32 pessoas na nossa equipe. E, basicamente, a gente tem uma série de produtos na linha de jogos musicais, que é o nosso DNA, digamos assim. Então, a gente fez jogos como o Drum Challenge, que ficou como o mais vendido nos Estados Unidos para iPad. Também nos top 5 de iPhone. A gente tem produtos específicos para escolas em que a gente usa jogos e animação, como o Turma do Som. Hoje, a gente tem 5 mil alunos que usam esse produto da gente, que foi lançado no ano passado. A gente tem coisas para o Enem, tipo Saiba Mais Enem, que é um jogo que está no Facebook, que tem 128 mil fãs, alguma coisa assim. Pode ser que já esteja um pouco mais. E a gente tem, enfim, esses produtos próprios nossos e também fazemos coisas em parceria com grandes empresas da área educacional. Então, a Abril Educação é um grande parceiro da Dacor. A editora Saraiva também e, hoje em dia, também a editora FTD. Então, basicamente, o que a gente faz na Dacor é tornar a educação um pouco mais divertida e um pouco menos maçante. E a gente faz isso, geralmente, com desenhos animados interativos, jogos e apps, em geral. E aí, eu fui provocado a vir aqui e vou fazer uma provocação a vocês, né? Vou voltar para o tema aqui da fala da gente. Quem daqui acha que fazer jogos profissionalmente é uma coisa divertida? Levanta a mão. Um, dois, três... Está quase que na metade da plateia. Se você for me perguntar se é divertido ou não fazer jogos profissionalmente, eu vou lhe dizer que, às vezes, é divertido, mas quase sempre é trabalho. E trabalho, quase sempre, não é muito divertido. Então, a gente pode escutar aqui dos meninos, depois eles vão falar a opinião deles, mas eu diria que fazer jogos de uma forma estruturada e profissional, pensando em fazer realmente produtos que sejam muito bons e que vão chegar no mundo todo, é uma coisa que tem que ter muita seriedade, você tem que ter uma estrutura muito grande e muito suor e lágrimas. É mais suor e lágrimas do que risos e high scores. Rosana? Eu ia falar depois, mas assim, pegando o gancho dele, eu tenho que falar agora. Porque eu ia deixar as empresas falar e depois o Sebrae fala, mas eu acredito que esse assunto surja também lá do lado de cá, na empresa de cá. Lá no Sebrae, eu sou Rosana Melo, do Sebrae Nacional, e a gente tem uma unidade específica de economia criativa, onde nós elencamos oito segmentos. E um desses segmentos é games. E, na verdade, tem um outro segmento que é software e um que é games. Os dois segmentos estão comigo. De uns tempos para cá, a gente tem percebido que as empresas de software, elas, software que eu digo, software para gestão, software aplicativo, elas não têm sido tão inovadoras quanto as empresas de games. Então, uma nova estratégia definida lá no Sebrae Nacional é que a gente tenha um olhar muito mais aprofundado para as empresas de games do que para as de software. Então, a partir do meio desse ano, a nossa concentração para as empresas de games, de atuação, de visão, de estratégias, de formulação de produtos e de auxílio a essas empresas, vão ser muito maiores do que o que a gente vinha fazendo com as empresas de software. Isso eu acho uma coisa boa, justamente pegando o gancho que ele falou. A gente tem percebido que as empresas de games, assim como as startups inovadoras e tudo mais, é muito divertido, é muito legal iniciar um negócio, começar a ganhar dinheiro. Mas, para esse negócio realmente ir para frente e dar certo, tem essa parte chata que ele falou, onde a gente precisa se estruturar, precisa ter o mínimo de noção de gestão de empresa, precisa ter uma visão do seu negócio, nem que seja estruturada num modelo de negócios diferenciado, como a gente vem usando hoje o Canvas, o BMG. Então, o que a gente tem percebido é isso, as empresas realmente precisam se profissionalizar. E eu já participei de algumas bancas, onde futuros e atuais empresários iam fazer pitch das suas empresas, onde depois eu recebi o feedback de investidores canadenses, investidores americanos, que faltava da nossa parte o profissionalismo. Faltava a gente se apresentar de uma forma mais concisa, mais consistente, mais adequada, mais profissional, mesmo que a gente esteja se divertindo naquele trabalho. Mas existe a necessidade do profissionalismo. Então, eu acredito que daqui para frente o Sebrae possa ajudar muito nessa parte. A gente tem um foco agora para as empresas de games. Vamos fomentar o desenvolvimento de grupos, o que a gente chamava de APLs, que são arranjos produtivos locais, que na verdade são clusters, que na verdade são grupos de empresas, que atuem no mesmo segmento para que o Sebrae possa subsidiar diversas ações, para que a gente possa levar empreendedorismo, levar capacitação, levar noções de gestão para essas empresas. Então, aqui em Recife, a gente tem, eu já conversei até com o pessoal do Sebrae daqui, a gente tem games como uma atuação muito forte aqui em Recife, por causa do César e do Porto. E a gente sabe que o Sebrae pode ajudar muito nessa atuação, porque são todas pequenas, são empresas de pequenos portes, pequenos negócios. Então, assim, eu quero me colocar à disposição. Eu digo a vocês que depois a gente vai continuar aqui no debate, mas de primeira mão já digo que existe um incentivo maior do que no ano passado, esse ano, para a empresa de games. E a gente vai continuar buscando com esses grupos estaduais, buscando cada vez mais atender a necessidade das empresas locais. Então, a gente vai ter grupo de empresas no Recife, em Porto Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio. Essa é a nossa intenção. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vou passar para os dois aqui agora. Vamos lá. Perceu. Olá, pessoal. Perceu o baixo da Playful Games. E eu acho que a gente se encaixa exatamente com esse momento que foi falado, de empresas, de pessoal que está empreendendo novo, que quer viver daquilo que ama fazer. E, assim, realmente, a gente é uma empresa muito nova, está engatinhando em relação à manifesto, à da cor. A gente tem apenas um ano e meio. Começamos na faculdade, como muitas empresas aqui. E estamos, atualmente, no Porto, há uns nove meses. E atuamos buscando soluções lúdicas para os desafios reais. Essas soluções lúdicas vão desde jogos, que é o nosso foco principal, jogos cognitivos, e para a identificação e distribuição de aprendizagem, até soluções comerciais, para alguns clientes que chegam para a gente, como demandas para divulgação, gamificação e coisas do tipo. Muito bem. Lucas? Já tem... O PC já falou alguma coisa a mais da empresa, explicando... Também a gente é novo. Há pouco tempo atrás, a gente estava do lado de lá, assim. Estava tendo a ideia de montar um jogo, de fazer alguma coisa. E agora que a gente está do lado de cá, a gente vê muito do que o pessoal estava falando, que é divertido, é divertido muito na ideia, é muito divertido... Você entra na parte da produção mesmo, mas para você se tornar profissional, se você mostrar, como o Rosana estava falando, lá fora, como alguém que faz um negócio direito, você tem que pegar muito de gestão, você tem que pegar muito dessa parte de ser profissional mesmo. Então, essa parte é que a gente nunca sonha, é a parte que a gente deixa de lado. A gente sonha em estar fazendo os jogos e ver os nossos jogos atingindo o público que antes era a gente mesmo, mobile, console, PC. Mas a gente nunca lembra da parte difícil, que é ter que fazer os contatos, que é correr atrás, que tem que manter a equipe, de ter que se mostrar no mercado. Então, é divertido, mas tem seus problemas, em algum momento é trabalho também, como o Américo estava dizendo. Então, tem seus processos, você vai se divertir também, mas nunca se esqueça que você vai ser um empreendedor, você vai ter um empresário, então você tem essa parte também, você tem que sonhar com isso e tem que lembrar disso. Muito bem, então vamos lá. A gente vai fazer esse debate entre eles, aí faltando um pouquinho eu abro para vocês, aí a gente pode fazer bem dinâmico mesmo. A gente pode começar aqui pelo... É que ele pediu a palavra agora. Não, inclusive era isso, até eu ia passar para ele mesmo. A gente começa assim, vocês, cada um quiser fazer uma colocação, depois a gente tem algumas perguntas, até mesmo para incentivar e ver o que a plateia acha, e depois a gente vai para o debate da plateia. Maravilha. Vou passar. Vicente, quando você vai começar, eu queria já deixar uma, digamos, pulga atrás da orelha. Assim, empreendedorismo, eu acho que tem uma palavra muito importante atrás, que é profissionalismo. E o que a gente vê bastante, eu acho que até meu amigo Américo, como o da Abra Games, vê que falta muito profissionalismo na área. A gente precisa se profissionalizar mais e tal. Qual é o seu ponto de vista nesse quesito? Empreendedorismo, profissionalismo, empresa de games. O que falta para a gente chegar lá? Acho que falta muito mais essa percepção de que no final do dia, ou no final do mês, tem conta para pagar. Então, é um negócio, você tem que fazer daquela... Mesmo que você veja isso como um lazer, como a gente na Manifesto vê, no final das contas, você tem que gerar dinheiro. Você tem que pagar seus funcionários, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar as suas contas. Então, eu acho que talvez esse seja o principal ponto. Então, quem está interessado em empreender, ou eu sou da área de design, ou sou da área de programação, ou curto mais a área de game design, e gosto de fazer isso por hobby, já faço, quero realmente transformar isso, essa minha ideia no negócio, vai ter que passar a se transformar e aprender, não só a desenvolver jogo, mas tudo que é necessário para você se tornar um bom empreendedor. Então, é preciso caminhar e dar muitos mais passos aí, não só em termos de produção em si, dos games, mas como é que você faz dinheiro com aquilo. Então, por exemplo, eu sou da área de computação, então essa é a minha formação inicial, e eu vejo, por exemplo, o pessoal que sai de computação, ele sai com a cabeça de muito, ah, vou resolver tudo fazendo um programa. Aí a solução para tudo no mundo é um programa, quando não necessariamente você precisa fazê-lo, já existem muitas soluções prontas para um bocado de coisa. Então, acho que a mesma coisa, quem faz game, independente da área ou da especialidade, eu acho que vem muito com essa cabeça, ah, é game, eu sei fazer game, é game que eu quero fazer, e acabou. Mas você, no final das contas, você tem que entender, para quem é que eu vou fazer o game? Quem é que vai consumir o game? É um cara feito você, é uma mulher acima de 35 anos, são crianças, entre 4 e 10 anos, então, quem é o público final? Então, você tem que entender um pouco disso, o pessoal da Playful, por exemplo, sabe muito bem disso, então trabalha com um nicho bem específico, a gente na Manifest, para cada tipo de jogo, a gente também tem um nicho bem específico, que a gente vai desenvolver jogo, então, você tem que saber, para quem é que você vai desenvolver, que não é você. E, por outro lado, você tem que saber como é que você vai ganhar dinheiro com aquele jogo, então, você vai vender aquele jogo, diretamente para uma empresa, você vai vender diretamente para o usuário, quem é que vai ser seus canais de distribuição, então, tem muitos problemas aí, a serem resolvidos, para tornar esse impulso inicial de empreender, no negócio de sucesso. Então, eu acho que o que falta de verdade, é essa visão mais empreendedora, então você conseguir identificar, o que é o negócio, no final das contas, e eu acho que, a grande dica que eu dou aqui, para quem tem interesse, é trabalhar numa empresa de jogo, acho que é o primeiro passo, então, você já entra, você conhece o processo de produção, você conhece um pouco sobre o modelo do negócio, que aquela empresa está atuando, e aí você começa, a pegar dados de mercado, enfim, você começa a ter uma pegada mais empreendedora, eu acho que seria a minha dica aí, para quem tem esse interesse em empreender. Américo, você queria falar alguma coisa, né? Puxando o gancho de Vicente, que foi bom, eu sou empreendedor, vou falar agora sobre a minha experiência, com as pessoas que trabalham comigo, eu já tive, acho que umas 60 pessoas, que trabalharam na Dacor, de uma forma ou de outra, relacionada com o desenvolvimento de games, ao longo da história da empresa, e a gente vê muitas pessoas, que querem trabalhar com jogos, mas querem fazer jogos para si mesmos, e isso nunca vai acontecer, você quase nunca vai fazer o God of War, aqui em Recife, ou em São Paulo, você não vai fazer o Medal of Honor, ou Modern Warfare, ou qualquer jogo desse, você vai fazer o jogo, que aquela empresa que você está, tem condições de fazer, e muito mais importante, tem condições de vender, então na verdade, não é a empresa que vai se ajustar, ao jogo que você quer fazer, você tem que se ajustar, ao jogo que o mercado quer, e geralmente é o que a empresa, está tentando fazer, para sobreviver, então existe um choque cultural, muito grande, quando vocês saem daí, e vão para as nossas empresas, ou vão para as próprias empresas de vocês, daqui a algum tempo, que é conseguir, tirar esse sonho, de fazer aquele jogo, de Playstation 3, ou novo Playstation, ou Wii, ou seja lá qual for, o console da moda, e às vezes, ser muito pragmático, do ponto de vista de, eu quero fazer um jogo, que as pessoas vão jogar, e vão se divertir, quero, para eu fazer isso, eu tenho que fazer isso, em uma plataforma, que seja acessível, a empresa onde eu estou, que geralmente, é uma empresa pequena, uma empresa de 30 pessoas, como a da Core, é uma empresa pequena, tem empresas de 10, de 5, de 15, e, um jogo em que o mercado, consiga comprar, então acho que o principal, que a gente, empreendedor, vê dificuldade, em achar pessoas, muito boas, no mercado de games, para trabalhar com a gente, às vezes, não é nem uma deficiência técnica, mas é uma deficiência de maturidade, de entender que a empresa, tem a sua estratégia, a empresa tem que fazer aquilo, para sobreviver, e você, para trabalhar dentro da empresa, você tem que trabalhar, com o que a empresa quer fazer, você não pode ficar lá dentro, sonhando, e fazer um jogo, que a empresa não vai fazer, você não pode ficar lá dentro, desmotivado, e chorando, e reclamando, de qualquer coisa, que a empresa faça, e isso, eu digo a vocês, como empreendedor, acontece várias vezes, eu já tive que demitir, várias pessoas, porque não conseguiam entender isso, e continuarei demitindo, enquanto isso acontecer, nesse momento, a gente já tem um time, que está bem mais maduro, enfim, tem pessoas muito boas, trabalhando com a gente, e a gente não, eu nesse momento, não enfrento esse problema, mas já enfrentei, várias vezes, e aí, vou ser mais crítico, e mais incisivo ainda, com os game designers, os game designers, dada a minha experiência, de fazer vários jogos, são a pior raça, que a gente tem no Brasil, espero que tenham, bons game designers, aqui nessa plateia, que eu não conheço ainda, mas assim, os game designers, eles são caras, que acham que, simplesmente, tem a ideia, e que os desenvolvedores, tem que programar, aquela ideia, sem nem, conseguir entender, muito bem, aquela ideia, e os artistas, tem que fazer a arte, daquele produto lá, então, o game designer, quem quiser ser game designer aqui, tem que aprender, que primeiro, o game designer, ele tem que ser capaz, de se expressar muito bem, para que os outros, consigam entender, o que ele quer, dois, tem que ser um cara, que olhe para o mercado, e veja o jogo, que está vendendo, e não o jogo, que ele quer fazer, porque ele sempre sonhou, em fazer aquele jogo, três, seja um cara, que consiga, testar o seu jogo, exaustivamente, e melhorar, game designers, que a gente já trabalhou, mais de seis, nunca gostavam, de otimizar os seus jogos, um jogo, pela minha experiência, quase nunca, sai bom de primeira, você tem que melhorar, você tem que fazer, aquela coisa, ficar mais divertida, você tem que se, testar, e volta, e melhora, isso é um processo, contínuo, logicamente, que isso tem que ter um fim, e geralmente, quem dá o fim, é o empreendedor da empresa, que está pagando a conta, mas o game designer, ele tem que ser esse cara, que está sempre buscando mais, enquanto ele continuar, um sonhador, a empresa não vai ter sucesso, e ele profissionalmente, vai ficar frustrado, enfim, e nunca vai conseguir fazer, aquele jogo que ele quer, então isso foi meio que um desabafo, e uma dica para vocês, eu não falaria desse jeito, assim, sobre designer, mas tudo bem, eu vou, quem não deve, não teme, eu vou, Rosana, eu vou passar, para as duas perguntas, aí eu vou voltar para você, que é, aí eu volto especificamente, para o Sebrae, tá, que eu acho que aí vai encaixar, no contexto, tá, isso mesmo, eu só não vi ninguém anotando, as dicas que o Américo deu, eu acho que era muito importante, todo mundo anotar, que ele deu só, o açucarzinho de cima, então, Perceu e Lucas, vocês como, como vocês também participam da Playfui, que é uma empresa de games, na sua visão, contínua deles, profissionalismo, empreendedorismo, o que é que você acha que falta? Bem, eu acho assim, acho que isso é algo que é, do perfil da própria área, de TI também, do pessoal de designer, como o Vicente falou, o pessoal de TI, de desenvolvimento, é o programa, é o cara que é, sempre, é, fazer aquilo que, imagina, sempre se realizar, pelo projeto, e não pelo que está fazendo, eu acho que isso é o que falta, muitas vezes, que isso trava processos, a gente tenta, ainda, é, o modelo da gente, vai amadurecendo, a empresa vai amadurecendo, os processos, muitas vezes, não amadurecem, justamente, por conta desse tipo de perfil, que, não, mas seria bom assim, não, mas seria bom assim, gera retrabalho, então, eu acho que, falta essa, essa consciência, essa maturidade, não só, na, por falta de, experiência no mercado, daqui, aqui, mas também, pela própria formação, a gente, não, não é formado, muitas vezes, com essa, cabeça de que, olha, você, vai trabalhar, e vai ser assim, 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 processo, que funciona assim, você tem que, por exemplo, essas, paudações, que poderiam, deveriam ser feitas antes, né, então, quando o pessoal entra, dá esse impacto, outra coisa também, é que é um mercado muito novo, então, nem todo mundo, que está, tem uma formação, é, específica em jogos, é um cara, é designer, é um cara, que é desenvolvedor, então, fica difícil, até para o cara, quebrar um pouco, a resistência dele, porque, se ele entrou ali, já é porque, veio dele, então, para ele, é meio difícil, poxa, eu sempre achei, que estivesse fazendo certo, ninguém me ensinou, e agora, eu tenho que me adequar, um processo, acho que, isso é um perfil da área, e isso, vai começar a se melhorar, com a profissionalização, com cursos, que, que já vem surgindo aqui, em outros lugares, boa, é, uma dica, também, é que, tipo, nem todos os gamers, são bons produtores de jogos, então, só porque você, joga muito, não quer dizer, que você sabe fazer um jogo, então, e tem a parte complexa, às vezes, você está ali, você entende, muita coisa de jogo, é muito importante, jogar muito, porque você tem que pegar referência, você tem que entender, o que está jogando, você tem que jogar, todos os tipos de jogos, então, tem aquele jogo, como o Vicente estava falando, um jogo para mulheres, de 35 anos, velho, se você quer fazer um jogo desse, você tem que jogar, o que já tem, sobre isso, então, você faz parte de pesquisa, você tem que jogar, tudo mais, mas não necessariamente, porque você joga muito, quer dizer que você saiba fazer, e não vai ser tão divertido, quanto jogar, então, você está ali, você vai ter que ter retrabalho, retrabalho, é, Américo estava dizendo, que o jogo, nunca é divertido de primeira, e não vai ser, você, quando você olhar para a primeira vez, ah não, está bom, você coloca, você bota alguém para jogar, o cara vai dizer, ih, esse negócio não está muito, assim, para quem está fazendo, é terrível, escutar, você diz, caramba, para mim está perfeito, e como é que esse negócio, você vai ter que voltar, isso é só uma opinião, isso você quer fazer para fora, você quer jogar lá fora, você quer ganhar mercado, ah não, eu quero fazer um Angry Birds, é só fazer um Stilling, e puxar o passarinho, não é bem assim, a equipe é gigantesca, para fazer Angry Birds, para poder vender Angry Birds, então, eu acho que no processo, essa parte de se estruturar, como empresa, para poder comercializar, é a parte menos divertida, que aí você vai ter que ter o trabalho, você vai ter que buscar, toda a profissionalização, de conseguir aquilo, você tem que ter o conhecimento mesmo, de como é que eu chego lá, como é que eu encontro os mercados, aonde eu posso vender, e a partir daí, começar a vender, para ser simplesmente, um pequenininho, então, você só mais um, no meio de um bocado, se a gente quiser, Angry Birds, Angry Birds daqui a pouco passa, não sei nem se nossos filhos, vão conhecer Angry Birds, mas, e daqui a pouco, vai ser com o que? Então, vai ser um mercado que, ele roda muito rápido, e para você produzir um jogo, que seja bom, que consiga durar muito tempo, você vai ter que gastar, há muito tempo, então, não é, só a mamata, de estar ali, fazendo e jogando, você também tem, ah, não, eu vou testar o jogo, para ver se o jogo é bom, aí tem muita gente engraçada, que diz assim, ah, não, está só jogando, está só jogando, que emprego é esse, que você só joga, a gente que saiu, de um curso de game design, um curso de jogos, eu entendo, a sua parte também, um curso de jogos, a gente sempre escutou, a tiração de onda, da cadeira da faculdade, é zerar tal jogo, quem é que zera a Mario primeiro, é quem consegue, e não é bem assim, você tem que estudar muito, se você quer ser, tanto um game design, quanto um programador, você tem que estudar, para caramba, você que vai ser programador, tem N plataformas, para você desenvolver, com linguagens, completamente diferentes, ah, não, eu quero fazer um jogo, para Kinect, ah, é muito fácil, é só ficar lá na frente, e se mexer, não, vai ser muito complicado, você vai ter todo um processo, de entender a plataforma, o cara que está começando, principalmente, como é que você compra o SDK, para poder desenvolver, o cara pequeno, não vai ter dinheiro, para isso, não vai conseguir publicar, então, tem muitas coisas por trás, que a gente se esquece de ver, e quando a gente bota a mão na massa, é que a gente sente, nas costas, como é difícil, estar ali todo dia, e ter que fazer aquilo. Muito bem, Rosana, essa aqui é para você, tá, vendo esse feedback, das empresas, e como o Sebrae, tem no seu DNA, o empreendedorismo, eu posso citar, do concurso de jogos, que teve lá no Sebrae, que foi excelente, muitas inscrições, o pessoal mandou o trabalho, mas o que que você, viu, você foi uma das mentoras, do concurso, o que que você pode perceber, como o Sebrae, que o que que, o que essas empresas, mais necessitam? Olha, é, primeiro assim, de tudo que foi falado, aqui até agora, a gente, voltou no ponto, da gestão, de, de ter uma organização, uma organização mínima, dentro da empresa, que não é, é, só diversão, né, que, além de ter, é, esse profissionalismo, tem que saber o que está fazendo, e tem que ter muito estudo, eu acho, que esse pessoal, tanto de, de jogos, como de qualquer outra, área de economia criativa, quando se trata de criatividade, é tudo muito, lúdico, é tudo muito, fora dos padrões normais, né, então, assim, é difícil realmente, acho que lidar com esse povo, porque, você, você está ali com pessoas que não, eles querem empreender, da forma que eles acham, que é a mais correta, né, eles querem fazer, um jogo, ou qualquer produto, que agrada, aos olhos, daquela pessoa, que está ali, desenvolvendo, então, realmente, é, para o Sebrae, isso, a primeira coisa que a gente busca, mostrar para o empresário, é essa questão do profissionalismo, a questão de que, é, existem, é, vários públicos, existe gosto para tudo, a gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta, a gente não pode achar que o mundo vai gostar daquilo que a gente gosta, porque, senão, a gente teria só carro esporte, não teria carro perua, e nem carro conversível, nem carro maior ou menor, teria só um tipo de carro, onde todo mundo iria se apaixonar por aquilo, mas não é assim, a gente tem vários gostos, tem várias necessidades, e a gente tem que entender que, quando estamos desenvolvendo um produto, estamos criando uma empresa, a empresa, ela é uma empresa de sucesso, quando ela ganha dinheiro, porque se ela não ganha dinheiro, ela é uma ideia, pode ser muito boa, muito ruim, mas assim, ela passa a ser uma empresa de sucesso, a partir do momento que ela está faturando bem, e está ganhando dinheiro, então, não tem uma, não tem outra explicação, se você consegue vender seus produtos, se você consegue, agradar a diversos públicos, consegue ter uma equipe boa, pessoas que estudam, que se dedicam e tudo mais, eu acho que esse é o ponto principal, e o que a gente vem vendo por aí também, são ideias e visões de vários grupos, dizendo, que eu até queria ver se vocês concordam, dizendo que o nosso diferencial competitivo com relação a Brasil, é justamente essa questão criativa, que outros países não têm, e que a gente poderia sim despontar e ter uma boa visão internacional, por sermos tão criativos assim, é um diferencial que os outros países não têm, por isso que hoje em dia, eu particularmente acredito, que a gente possa ter esse despontamento, ter essa diferenciação, com games e não com software de gestão, eu queria saber deles aqui, depois se a gente quiser discutir para a plateia, o que vocês acham, se realmente existe esse diferencial, se o Brasil é um país criativo, se a gente pode trabalhar cada vez mais essa criatividade como, de uma forma empreendedora, de uma forma mais correta, de uma forma profissional, e não só lúdica, ou se somos iguais, ou se tem outros competidores fora, melhores que nós. senhores, Vicente? Vamos lá, tentando responder a esse ponto aí, eu acho que a gente tem um celeiro criativo, a população em si é muito criativa, por uma questão cultural realmente, mas tudo isso tem que estar agregado a uma grande carga de profissionalismo, se não sai do outro lado. Então, em conversas, e como a gente trabalha prestando serviço para algumas empresas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê um grande receio de estar trabalhando com empresas no Brasil. Então, o pessoal normalmente fala, poxa, vocês estão no Brasil, caramba, as experiências que eu tive, América Latina, sempre foram péssimas, as pessoas não entregam as coisas num prazo, desaparecem, quando você quer falar, você não sabe onde é que elas estão mais. então, normalmente a visão, e a gente tem que, para a gente conseguir trabalhar, e conseguir pegar projetos, desenvolver, enfim, pagar as contas, a gente tem que quebrar essa coisa negativa que as pessoas normalmente veem, veem aqui para o Brasil, e América Latina em geral. Então, acho que tem um desafio aí a ser quebrado, que acho que o principal ponto é trabalhar a parte muito mais profissional, então, conseguir realmente cumprir com aquilo que você se comprometeu a fazer, atingir os prazos, ter uma comunicação efetiva, para a gente quebrar esse paradigma aí. Mais alguém complementando? Eu diria que a gente tem um celeiro criativo, mas a gente tem um poço de estrutura, e de mercado, então a gente não tem estrutura de produção, a gente não tem processo, a gente não tem pessoas no Brasil com muita experiência em fazer games, a gente não tem mercado, o nosso mercado é ridículo, é muito pequeno, então a gente tem uma série de desafios em games, que fazem com que empreender em games não é brincadeira, é muito difícil empreender em games. Se vocês forem abrir uma empresa e querem abrir uma empresa de games, eu digo, pense duas vezes, e se decidir, vá em frente, mas se prepare, porque vai ser realmente muito difícil. Então, a gente é muito criativo, mas a gente tem todos esses problemas, então o profissionalismo, logicamente, que é a saída para você ir resolvendo esses problemas ao longo do tempo. Mas a gente só vai ser competitivo quando a gente tiver mercado, quando a gente tiver muita gente com experiência, e quando a gente tiver formação de gente nova, como vocês, de alto nível, para que a empresa não precise fazer a formação que vocês não tiveram na escola ou na universidade. Então, esse para mim é um dos pontos principais também. Perceu e Lucas. Vou passar para eles, mas só pegando o gancho, eu tenho que falar no meio das... Mas, assim, é muito importante isso que ele falou. A gente tem que começar essa nova, esse grupo novo que está surgindo de jovens empreendedores, já tem que iniciar com essa visão de ser profissional, de ter esse profissionalismo. E de não achar... Eu não vou dizer que os mais velhos ou os de escolas anteriores não fizeram isso, mas, assim, cada vez mais a gente pensar assim, não, nós queremos ser reconhecido lá fora não só pela nossa criatividade, mas a gente quer ser reconhecido também com o nosso profissionalismo. A gente tem que entregar as coisas no prazo certo, não pode sumir, não pode não ser achado nunca mais. Então, assim, isso denigra a nossa imagem. A gente tem que mudar isso. E como? E, assim, quem é um perfil muito criativo, ou ele cria algo que não pode fazer, ou ele começa algo e nunca termina. E eu acho que isso acaba se replicando, se replicando nesse mercado. A gente tem que parar de ser visto lá fora desse jeito, que é subido do ouvido, que é pequeno, porque é só assim a gente vai crescer. A gente parar de sair daqui para trabalhar para os outros. de sim ser uma empresa daqui que é competitiva lá fora. Que lá fora o pessoal faz para essa empresa aqui é do Brasil. Igual a Rovio, é da Finlândia. Então, assim, não tem uma tradição. E fez o nome dela. Então, por que a gente não pode fazer isso? Tem toda uma questão de cultura por trás do nosso país, enfim, fatores econômicos e tal, mas depende do grupo, da classe de game que está se formando agora. seja se você vai trabalhar ou se você vai montar uma empresa, ter isso em mente. De que você tem que estar ligado no mercado, que você tem que ser, pensar como uma empresa e não como um estúdio que vai fazer coisas legais. Eu até posso complementar um pouco disso. Teve uma vez na C Games que uma empresa pediu para arrumar um financiador e tal. Nós arrumamos um financiador, não foi qualquer um. Foi um cara muito forte. Então, o que aconteceu? Ele pediu um projeto, né? Aí falou, o pessoal fez o projeto e ele falou, poxa, gostei desse projeto, né? Aí ele falou, Moacir, dá o toque pessoal que eu quero fazer o jogo por eles. Eu tenho financiamento, ou seja, poxa, que ótimo, né? Eu cheguei para a empresa todo feliz e falei, ó, ele gostou do projeto e agora quer que você comece a fazer o jogo e tal. Ele vai depositar assim, assim, assado tal dia. Aí o cara falou, putz, que legal. Depois desse dia, eu nunca mais vi o Cidadão. Eu encontrei ele, aí eu liguei, ele não me atendia. Aí, por acaso, eu encontrei ele numa feira, que foi a E-Show. Aí eu perguntei, não, por que que você não... Ah, eu mudei de ideia. Então, como a Rosana mesmo falou, é não sumir, aproveitar a oportunidade quando ela tem. Você quer complementar alguma coisa, Lucas, com isso? Não? Gente, se vocês quiserem interromper para fazer pergunta, agora aqui é bem livre, tá? Se eu levantar a mão, eu levo aí para vocês. Então, vamos lá. Olá, 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 pessoal. Eu sou Tassi Fonseca, da Folha de Pernambuco. Vê só, eu acompanhei duas palestras aqui na sequência, mais ou menos. Falei lá em cima com o Martin, Hollins e tal. As duas palestras aqui que a gente viu lá no palco principal e essa aqui são totalmente contrárias, praticamente. Por exemplo, a gente teve o exemplo lá de Martin, que é um cara que trabalhou na Harry, que é um cara que fez GoldenEye, fez Perfect Dark e foi para o mundo indie e fez isso por amor, porque queria fazer ideias próprias, queria fazer ideias que fossem mais próximas ao que ele é realmente. e é um cara que, enfim, venceu, né? É um cara que, enfim, trabalhou em empresas gigantes, é um cara que trabalhou, que está trabalhando agora em jogos que ele acha que tem individualismo, assim, deles. Tudo bem que é um cara que é na Inglaterra, é um cara que está fora do Brasil, lá é um mercado gigante e tal, mas eu não sei, eu sou gamer, eu jogo desde pirralho, eu jogo até hoje. Será que essa parte, esse tanto profissionalismo também não quebra um pouco do encanto que você deveria ter pelo assunto? Porque, por exemplo, você vê um filme como o Indie Game The Movie, que é, sei lá, você vê dois caras, um cara trabalhando e um cara conseguindo fazer o jogo que ele quer, ou um jogo que ele pensou e sempre pensou em fazer, ou algo do tipo. Será que a gente também não tem como aqui no Brasil ter uma abertura ou conseguir, de alguma forma, chegar a um ponto de você, a sua ideia, o seu sonho, você colocar ele, tirar do papel, colocar ele e vender para fora e conseguir, de alguma forma, não pensando numa questão apenas profissional, mas também pensando num, não sei, um sonho mesmo. Você pode, tipo, criar o seu, por exemplo, outro exemplo, Pacoio, não sei se vocês conhecem esse jogo, foi feito por um cara brasileiro, é uma história de um moleque que é de uma favela que era espancada pelo pai e ele traduziu isso de forma lúdica e a Sony comprou a ideia, a Sony colocou grana no projeto dele e conseguiu fazer e conseguiu lançar. Eu não sei, eu acho que não teria uma forma de juntar essas duas visões, profissional, tão profissional como vocês estão falando agora aqui e uma visão mais lúdica, uma visão mais, tipo, eu quero fazer um jogo meu e aonde eu consigo fazer esse jogo meu? Como é que eu vou conseguir fazer esse jogo meu? É mais ou menos por aí a história, porque assim, o Martin falou assim, duas pessoas podem, sei lá, enfim, conquistar o mundo, duas pessoas podem desenvolver um jogo que vá fazer a diferença e a partir daí, sei lá, ganhar dinheiro ou se sustentar ou fazer um próximo game. Será que no Brasil ainda está tão longe de um cara conseguir ele mesmo fazer um jogo próprio e enfim, conseguir se sustentar com ele ou a gente está num nível tão inicial que a gente não pode pensar nesse outro patamar? Eu acho que isso é muito, cabe muito da estrutura que a gente está no país, mas também tem que, se você está aqui, quanto tempo para, você teve uma ideia, todo mundo pode ter uma ideia de fazer um jogo. Então eu sentado em casa, assistindo TV, posso ter uma ideia de fazer um jogo. A partir daí, quanto tempo eu vou levar para conseguir finalizar esse jogo? então eu vou ter muita coisa que eu vou ter que investir de tempo para poder chegar nesse ponto. Até lá, eu estou me mantendo com o quê? Eu acho que hoje o problema muito é nisso. O pessoal estava dizendo, eu tenho que pagar a empresa, eu tenho que pagar o funcionário, porque não dá para fazer assim, não é muito simples você fazer um jogo sozinho, fazer um jogo você e outro cara. Até para comprar licença, comprar SDK, fazer teste e tudo mais, você pode até surgir com um jogo que seja novo, você consiga fazer, sei lá, em um mês com um amigo seu, de noite, depois chega do trabalho e vai ser sucesso. Vai ser um belo de um tiro cego que acertou em algum canto. Você não consegue fazer de novo. Exatamente do mesmo jeito de simplesmente ter uma ideia sua e querer aplicar e jogar isso para frente, não vai se replicar. porque é a mesma coisa ganhar na loteria. Pode até se replicar, não sei, pode até que exista alguém que já ganhou mais de uma vez na loteria. Mas, tira aí a média para ver quantas pessoas ganharam uma vez ou não ganharam nenhuma. Então, você está atirando muito no escuro e se você começa a ter uma equipe, você precisa ter o sustento todo mês. Então, eu não posso simplesmente ter uma ideia, começar a desenvolver, demorar oito meses desenvolvendo um negócio que eu gastava três e jogar no mercado e ele, ah não, só porque eu soltei na loja vai fazer sucesso e eu vou ganhar milhões. Então, não é muito disso. E também trazendo que a gente pode estar falando assim, pode estar sendo muito seco, muito duro, mas eu acho que todo mundo está aqui, só está aqui ainda porque também acredita muito em jogos e porque se diverte muito com jogos. Essa parte de a gente mostrar é porque a gente quer, a gente trouxe uma parte realista da situação. a parte divertida todo mundo vê. A parte divertida, ah não, é muito bom trabalhar numa empresa de jogos porque é divertido e tudo mais, é divertido, você faz muita coisa muito lúdica, é muito divertido, mas a gente está trazendo muita parte do empreender. Empreender para você conseguir fazer aquilo não é tão simples. Então, a gente acredita muito no lúdico, a gente ainda também joga muito, é muito gamer, se diverte fazendo, mas a gente quis mostrar o outro lado da moeda, como é lá dentro e como é, como todo mundo aqui, guiar uma equipe. Porque, com certeza, eu acho que é muito mais divertido para o cara que vai trabalhar numa empresa de jogos e se diverte, mas não tem que se preocupar que amanhã vai ter que pagar a equipe. Amanhã ele está preocupando que ele vai ter que receber e se ele não receber ele vai cobrar e vai passar para outra. Então, quem está comandando é quem vai sofrer mais e quem é que vai ter que estar disputando e ter que estar fazendo as coisas. Então, para se você quiser só fazer o seu jogo e se divertir, beleza, massa, dá, também dá. Agora, tem o outro lado se você vai querer montar a sua empresa, se você vai querer investir, você vai querer viver daquilo. Uma coisa que eu posso até complementar com isso também é o seguinte, eu sou presidente da associação, mas não é dela que eu tiro sustento, ela nem me paga. meu ramo é estacionamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma folga financeira que eu consigo me manter de outra forma, aí eu posso mudar para games que é o meu prazer. Mas eu não tenho empresa, certo? Eu simplesmente empreendo essa questão associativa, né? E mesmo assim ela é muito difícil porque você está aberto à crítica, pelo menos é o que eu penso nisso nos jogos dele. Se ele fizer um joguinho que o cara não gosta, que o brasileiro está acostumado com Modern Warfare, aí o cara, que porcaria, não sei o quê. Eu vejo mesmo isso. Amanhã a gente vai ter aqui um palestrante que ele está fazendo um jogo, que é o Pass Memories, um jogo sensacional indie para celular. Aí eu falei para ele, prepara um press kit, manda para todos os sites de jogos do Brasil, promove ele dentro do seu país. quando bateu num site importante de jogos, o mais importante do Brasil, eles falaram, não, a gente não vai publicar nada sobre esse jogo. Aí eu falei, pô, o cara é amigo meu. Eu liguei para ele e falei assim, mas pô, vocês falam tanto que o Brasil não tem profissional, quando tem um negócio legal, vocês não querem promover, por quê? Ah, porque a gente só quer promover jogo tipo Angry Birds. Pô, então assim, é muito chato você ter que pegar, ter o reconhecimento de fora do que dentro do seu próprio país. Mas, se serve como apreciação, Fourier, que é o cara do Angry Birds, é amigo pessoal meu. Eu conheci ele na Campus Party, o ano retrasado, encontrei ele na Alemanha de novo e na Itália novamente. Ele falou para mim, Mocílio, eu fiz 50 jogos para ter Angry Birds. Ninguém lembra dos meus 49 jogos para trás. Você tem que ter alguma coisa que vai cair nas graças. Um amigo meu de Sebrae fala assim, a vida é um grande remix, tudo é um grande remix. Então, ele vai ter que tentando, 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 até a hora que aparecer algum. Essa é a minha visão. Eu acho isso. E assim, cara, essa visão profissional não diz respeito só a você para empreender, ter que montar uma empresa ou qualquer outra coisa, não, mas você tem que pensar isso, porque, por exemplo, você se junta com seu amigo, faz um jogo, mas como é que você vai fazer a publicação se você não conhece, por exemplo, um manifesto, se você não procurou chegar lá e falar, ah, Vicente, eu tenho esse jogo aqui, como é que a gente faz, eu imagino que ele possa dar dinheiro por conta disso e disso e disso. Isso também falta. Aí o pessoal é meio ou 8 ou 80, ou muito sonho ou quer ser profissional demais. Então, dá para chegar, dá para pensar nisso direitinho. Só para complementar aqui, eu acho que a coisa também não é não é tão radical assim. Eu acho que todo mundo que tem uma empresa de game, se diverte, gosta daquilo que faz e as empresas que realmente têm sucesso e viram uma empresa mais robusta, eles são obrigados a ter o mínimo de gestão, que é o que a gente já vem falando aqui. Mas eu duvido que alguém não goste do que faz. Acho que todo mundo se diverte também e faz aquilo que gosta. agora, essa questão de fazer as coisas sem nenhum tipo de profissionalismo, de gestão e tudo mais, isso é como eles falaram, eu acho assim, eu desconheço um que tenha dado muito certo, porque assim, eu desconheço também um investidor que você chega lá sem nada e fala assim, aí, aí, me dá um dinheiro aí para eu investir. eu desconheço, eu desconheço mesmo os investidores que eu já participei de, eu fiquei com vergonha numa banca que eu estava onde falaram assim para mim, dois, um canadense e um americano, como eu falei, eles falaram, pô, Rosana, o cara tem celular no meio da apresentação, está fazendo a apresentação do celular, dá licença, só um minutinho, aí fala, não posso falar agora. Então, assim, isso não é profissionalismo, assim, isso não é ser chato, isso não é não gostar do que faz e não é se divertir, isso é falta de profissionalismo, independente do que se está gostando ou não, se está se divertindo ou não, né? Próximas perguntas de vocês. Assim, vou perguntar, direcionado ao Lucas aí, a empresa de vocês, ela está há pouco tempo, né? Isso, quatro meses vocês falaram aí. Eu quero saber, assim, mais ou menos, o quão difícil é você conseguir agregar gente para essa empresa, já que, segundo o nosso amigo ali, é um mercado muito limitado ainda aqui no Brasil. A empresa tem um pouquinho de tempo a mais, a gente está junto há dois anos e aí, o que o pessoal estava falando é que na incubadora, que é onde a gente está no Porto Digital agora, a gente está há uns nove meses. A gente fez um trabalho, como a gente é, era aluno e a gente começou a fazer com os colegas, foi um negócio muito assim, e a gente saiu apresentando algumas coisas sobre jogos, falando do projeto que a gente tinha em alguns lugares, a gente conseguiu agregar mais pessoas. então, a gente tem algumas pessoas trabalhando conosco que estão trabalhando por paixão, voluntário mesmo que está ali porque está querendo aprender mais de jogos, estão querendo desenvolver, ver que ali é uma oportunidade, então, a gente teve essa agregação, agora, cada projeto, a equipe toda está aprendendo a fazer aquele projeto, a desenvolver, então, a gente está conseguindo agregar, mas o que o pessoal estava dizendo é que a qualificação não é boa, a gente, Vicente e Américo podem dizer muito bem pela experiência dele o quanto eles treinaram pessoas dentro da empresa, o cara chegava, tinha um potencial, vamos dizer, de programação, mas nunca tinha programado para jogo, então, como é que eu vou fazer isso agora? É muito diferente, então, tinha que ir lá, você tem que chegar junto e tem que mostrar, não, é desse jeito, não, é desse jeito, e o cara vai estudando, vai aprendendo a como fazer aquilo dentro da empresa, tenta desenvolver projeto, tenta fazer coisa com prazo apertado, então, e aí, quando chega naquele nível, o cara continua fazendo trabalho e não tem mais tanto tempo para poder ir melhorando, o cara vai melhorando, mas não é a mesma coisa, então, a gente pode agregar, tem muita gente afim de trabalhar com jogos, tem muita gente também que não vê as oportunidades, porque você pode, em determinado momento, ir atrás de empresas, de jogos, e tentar, não, eu estou querendo trabalhar, eu estou querendo fazer isso, eu tenho essa ideia, algo do tipo, mas, também tem muito disso, de não ter a qualificação, porque aqui a qualificação, não sei se é só aqui, mas a qualificação para jogos não é algo que tem assim, há um currículo pronto, você fizer esse curso, você vai estar 100%, como nenhum curso, você tem que vivenciar. mais alguma pergunta, gente? Digamos que, eu tenho a ideia de um jogo, só que não tenho nenhuma noção, de empreendedorismo, não sou empreendedor, e eu quero tocar esse jogo, para frente, quais são as opções, ou qual é a melhor opção, que eu tenho, para conseguir, fazer com que esse jogo, vire real, gere dinheiro, e tal. Pode, eu acho que é melhor, para eles responder ali, o Vicente tem. Então, vamos lá. Nesse caso aí, você tem que aprender, um pouquinho do modelo de negócios, de onde é que você vai, estar trabalhando, então, eu acho que é o primeiro passo, então, por exemplo, se você vai desenvolver, para dispositivos móveis, então, você vai ter que entender, em dispositivos móveis, como é que se ganha dinheiro, em jogos para dispositivos móveis, então, hoje em dia, por exemplo, o Freemium, é o modelo de negócios, que é responsável, por cerca de 70%, da receita, total, em jogos para dispositivos móveis, então, nesse caso, você tem que entender, o modelo que mais funciona, por exemplo, é Freemium, então, ok, Freemium, é você disponibilizar o jogo, gratuitamente, e você monetizar, através de, vendas dentro do jogo, através de propaganda, dentro do jogo, então, você tem que, ok, se é dessa forma, você tem que entender, como é que faz, então, ok, o que é in-app, como é que eu vendo, né, por que que uma pessoa vai comprar, alguma coisa dentro do meu jogo, então, você tem que entender, o que é que impulsiona a pessoa, para comprar alguma coisa, dentro do teu jogo, para tu produzir um jogo bacana, ou então, o que é que vai deixar, meu jogo atrativo, para uma possível marca, querer botar, né, ter uma presença, dentro do meu jogo, então, você tem que entender, o modelo de negócios, né, e não só o modelo de negócio, para você saber, como é que você vai faturar, com o seu jogo, mas a cadeia de valor, ou seja, dado que você produziu, tem um jogo, está rodando aqui, por exemplo, e agora, então, você tem que aprender, aprender sobre a cadeia de valor, que tem a produção, o processo de produção, né, tem o processo de distribuição, então, se é você que vai distribuir diretamente, eu não acho uma boa ideia, então, você tem que contactar, provavelmente, um publisher, alguém que tem um porte, né, e tem contato, tem uma rede de distribuição, para distribuir o seu jogo, em diferentes países, em diferentes línguas, e tudo mais, então, você tem que aprender, bastante sobre isso, procurar os caminhos corretos, para você, né, identificar, como é que o seu jogo, vai ser no final das contas, isso aí, remete ao que a gente, estava discutindo antes, né, então, pode ser que não seja o jogo, mais interessante, para você jogar, então, tem uma oportunidade, por exemplo, de você desenvolver jogos, para crianças, né, então, tem jogos ali, Galinha Pitadinha, apps, na verdade, Galinha Pitadinha, então, talvez seja um mercado, mas, para um público, quatro, cinco, seis, sete anos, né, já tem um público, mais mid-core, já tem um pessoal, 20, 30 anos, que joga console normalmente, que joga dispositivos móveis, que jogo vou fazer, para esse cara aí, então, tem um estudo muito grande, antes, de mercado, quem é o público, como é que você vai botar esse jogo, no mercado, para depois você dizer, ok, já tem um plano traçado, né, vou começar, a desenvolver meu jogo, então, acho que tem todas essas etapas antes, né, que fazem sentido, para, mesmo independente, ah, eu quero fazer o jogo, que é a minha cara, que é o jogo que eu gostaria de jogar, beleza, mas, além de você, quem mais compraria esse jogo, então, você tem que procurar, quem é esse pessoal, o que é que ele consome, onde é que ele consome, para você, se organizar, se preparar, se planejar. estudinho, o que o Vicente disse, se chama, o processo de formação de uma empresa, todo esse processo que ele contou agora, se chama o estudo de um mercado, para se fazer uma empresa, ou um produto, ou um serviço, então, sendo bem pragmático, como eu sempre sou, se você for fazer um jogo só para você mesmo, faça de madrugada, se divirta fazendo isso, jogue, mande para os seus amigos, junte um bocado de colegas para fazer esse jogo, enfim, mas, provavelmente, esse jogo não vai ser jogado por muita gente, se você quiser fazer uma coisa profissionalmente, se você quiser seguir isso como a sua carreira, ou quiser empreender, aí faz tudo o que o Vicente acabou de dizer, que não é fácil, mas faça, até que se você quiser trabalhar em uma empresa de jogos, quando a gente está olhando os currículos, a gente valoriza pessoas que fizeram coisas, mesmo que a gente olhe aquele jogo e diz, essa porcaria não vai vender nunca em canto nenhum, isso aqui não tem potencial nenhum de mercado, mas o cara mostrou para a gente, que ele é um bom programador, fazendo aquilo ali, ah, o cara mostrou que ele é um bom artista, então, pode ser que exista uma competência ali, pessoal dele, que ele conseguiu exprimir para a gente, que a gente viu aquilo ali na prática, do que a gente não teria visto no currículo, e a gente valoriza isso, nós somos empreendedores, então, a gente valoriza quem faz as coisas, quem faz acontecer. Eu vou contar para você, uma história interessante que eu tive, logo quando eu formei a C Games, eu fui no maior, exatamente o que eu pensei, você tem que focar, quem você vai atacar, quem é a pessoa que você quer ter do teu lado, para mostrar que você tem força, eu fiz uma lista, fui na top lá, que era a Hive, ela faturou 7 milhões e meio de reais, em jogos, feitos para o Brasil, e foi super interessante esse dia, eu cheguei no BitCasso Lisboa, ele estava fazendo uma entrevista, para a designer, aí ele chegou, aí eu sentei do lado, ele falou assim, eu falei, você quer que eu saia para você entrevistar o cara, ele falou, não, você não precisa não, vai durar dois minutos a entrevista, aí, tudo bem, eu fiquei observando ele, o rapaz falou assim, eu tenho uma ideia, e essa ideia, eu quero apresentar para você, ele é um empresário, assim, é o mais agressivo que eu já conheci, ele olhou para mim, ele olhou para o rapaz e falou assim, você tem uma ideia? Ele falou, eu tenho, ele falou assim, eu tenho 10 no banheiro, só que a sua ideia vai me dar dinheiro? Aí o rapaz falou assim, não, você quer ver? Ele falou, se você não conseguir me convencer em 5 minutos, você pode levantar e ir embora, essa foi a entrevista, chegou em 3 minutos, ele pode ir embora, aí ele olhou para mim e falou, o que você quer, você? Aí eu já fiquei com aquele medo, pensando, putz, eu tenho que conquistar esse cara, como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí ele falou assim, olha, eu quero que você entre na minha associação, ele falou, por que você quer que eu entre? Só tem gente pequena aí, eu sou grande, eu não preciso de você, aí eu falei assim, você vai me dar duas semanas, e eu vou te convencer, que vale a pena você, vai ficar comigo. Em duas semanas, eu enchi ele de dado, mandava e-mail, coisa que eu sempre faço para a associação, para todos os que estão dentro dela. Em uma semana, ele me ligou, e falou assim, parabéns, você conseguiu. Você tem que acreditar no, no que você está fazendo, e você tem que olhar para o cara e falar assim, eu vou conseguir fazer isso. Você tem que buscar um grupo, unir com um grupo, que vai fazer alguma coisa, que vai produzir algo, e que você vai entregar aquilo para o cara. Essa é uma das receitas que eu acho, de empreendedorismo de sucesso. É simples, eu não importo quem critica, continua criticando, eu vou lutar. Tá bom, gente? Temos tempo para, mais uma pergunta, quem quiser fazer. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Diego. eu vejo que vocês trabalham com desenvolvimento de jogos, e alguns são sobre encomenda. Muitas vezes o cliente vai chegar para vocês, eu quero um jogo assim, como você comentou a Disney, eu quero um jogo que o Mickey cante, aí vocês vão lá e fazem. Porém, hoje eu vejo que a gente, na maioria dos jogos, onde não sendo esse tipo de caso, onde você tem que dar ideia, você tem mais do mesmo. Talvez por uma análise, por fazer a análise de mercado, e não enxergar direito, que é uma análise de mercado. Por exemplo, hoje a gente tem um dia desses, falo um dia desses, porque eu não sei exatamente, saiu o Run Templer. Daqui a pouco, agora saiu o Pitfall, que é igual o Run Templer. Aí eu vou vendo, vai saindo 300 jogos, que é igual o outro, muda o cenário. Aí as pessoas, ah, pô, o jogo inovou. Não, não é o inovado. Como vocês acham que, essa questão de tentar sempre, ficar correndo atrás do mercado, bloqueia o risco, bloqueia o risco não, faz as pessoas terem medo do risco, de, ah, não, vou jogar esse algo novo aqui, vamos ver o que acontece. Até que ponto, vale a pena esse risco? De você, assim, ah, vou sair desse padrão aqui, não vou botar ninguém correndo atrás, e catando moedinha não. Vou fazer um cara que, vá rastejando aqui, atrás de qualquer outra coisa, em vez de sair igual um louco, correndo e batendo na parede. Até que momento, vale esse risco? Alguém responde? Assim, cara, acho que quando você faz um estudo, quando você quer fazer algo novo, você vai ter que fazer um estudo, como o Vicente falou antes, e esse estudo vai lhe mostrar o que tem mais chance de dar certo. Aí você não necessariamente teria que fazer para jogar, mas você sabe que, se você for fazer um jogo que envolve macaco, porque as pessoas acham macaco divertido, tem um conceito cultural, teria a chance de dar certo, e que no momento social, mercadológico, as pessoas estão gostando, não só de um jogo que corre e pula, mas de jogos, onde a experiência de correr e pular, que é algo tenso, algo assim, está em alta, esses são os dois conceitos, as duas coisas que você precisaria para criar algo novo. Porque a mesma experiência de pular, ou de um jogo frenético, você encontra com outras jogabilidades. Então, se você pegar o conceito que o consumidor busca naquele jogo, aí você conseguiria criar algo novo. Na verdade, você comentou aí que talvez fosse um erro de análise, na verdade, eu acho que talvez seja o contrário. No final das contas, o que é que acontece? Então, a pessoa que está investindo, no caso, pode ser a gente, como desenvolvedor, para desenvolver um título próprio, ou o investidor, ou um publisher, vai estar investindo em algum jogo. Então, ele vai fazer uma análise de mercado e ver o que é que o público, o que está sendo consumido hoje. Então, se é o Temple RAM ou qualquer outro, ele vai checar, ah, esse aqui está sendo muito consumido, tem demanda, por que é que eu vou criar algo totalmente diferente e extremamente arriscado? Então, normalmente, é assim que funciona. E na indústria inteira, então, você está falando de dispositivos móveis, é assim, você está falando de console, é assim. Então, ver os jogos de tiro aí, primeira pessoa, os FPS, não mudam muito de um para o outro. Então, é basicamente a mesma coisa, muda pouco a temática, ou toda vez que sai a versão mais nova, sai com um ou duas features diferentes. Então, afinal das contas, é risco, afinal das contas, é risco. Então, as pessoas tentam evitar um pouco o risco e, afinal das contas, é dinheiro investido e tudo mais. Então, basicamente é isso. Acho que essa vai ser a minha última fala. Vicente falou muito bem, risco. Risco, geralmente, é alto quando você está querendo inovar. Inovação, ela só acontece quando você tem sucesso no mercado. Então, se você inventou um jogo maravilhoso, mas que ninguém comprou, você não inovou. Você inventou só. Inventar não tem valor nenhum para o mercado, nem para a gente, nem para o investidor, nem para si próprio, porque não é gratificante. Então, a gente tem que se preocupar em inovar, mas inovar com uma base em alguma coisa sólida, porque senão você morre. Então, Angry Birds, por exemplo, é uma inovação. Tiveram vários jogos antes parecidos com Angry Birds, jogos inclusive antigos, muito antigos. Mas é uma inovação? É, porque naquela plataforma dele, com o Touch, ele fez aquilo melhor do que ninguém tinha feito e ele conseguiu que o pessoal jogasse. Prio. Tem muita gente que joga Angry Birds, eu tenho todos aqui, provavelmente. Então, a gente sempre está, o empreendedor, o investidor, ele sempre está olhando a inovação, mas a inovação feita de uma forma inteligente. A gente, na Dacol, errou em vários produtos, a gente investiu errado e a gente se deu mal por isso, mas o que você tem que fazer é aumentar as suas chances de inovar e dar certo, inovar com sucesso. Acho que era isso que eu ia dizer. Alô, a conversa só, Rosana? Bom, também vai ser minha última fala, né? Eu concordo com o que foi dito aqui, concordo com essa questão de que se você acha que inovou, mas ninguém comprou, você não inovou, não deu certo, só você gostou daquilo, ninguém gostou. Isso, para quem está desenvolvendo, é muito difícil, mas a gente sabe que acontece. eu queria reforçar só mais uma vez que esse grupo que está surgindo de desenvolvedores, de jovens, novos, trabalhando nessa área de games, deve buscar essa parte de profissionalismo sem perder o gosto pela brincadeira, sem deixar de se divertir com o que faz, mas realmente a gente precisa mudar a nossa imagem fora daqui, precisa mostrar que a gente tem empresas sérias, que os investidores podem confiar nas empresas brasileiras, que a gente tem essa parte de criatividade, mas a gente também cumpre os nossos prazos e deveres. Então, assim, eu acho muito importante para quem já está começando agora, já começar com essa visão de que eu vou ser uma empresa de sucesso e uma empresa séria. É por mais que eu adore brincar de jogar, mas assim, eu vou trabalhar sério e eu vou gerar um respeito para fora do país. Eu acho que isso é o principal. Bom, gente, eu gostaria de agradecer imensamente aqui ao Vicente, ao Américo, à Rosana, o Perseu e o Lucas por essa ótima mesa de debate. Uma salva de palmas para todos. E é isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. E aí? E aí? E aí?